Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começando a primeira luta da final da Liga de Ouro do KTA 2021, a última liga desse ano, entre Blonson e Branch of the Hawk. Esses são os times, Oza, Stimmer e Panda, contra Aeni, Eka Flip e Super Mago. E a luta começou, vamos dar uma olhadinha aqui nas equipes, mano. Ó, o Pio Kartu tá ali, tá com 133 de esquiva PA, né velho? Vamos ver como é que tá o jogo. O Akder tá de Oza, não tem tanta esquiva PA. E o Amazing tá de Panda com 83 de esquiva, tá até que legal, resistência boa. Esse Panda tá de int, mano, menos 60 de resistência crítica, ele deve tá de cura, inclusive. Eu acho, né? Com esses menos 60 de resistência crítica ali, eu acho que ele tá usando dois Anel Orel. Vamos ver. Ó, o time dos caras, o Defuse e Vengeni, tá com escudo de dano, hein, velho? Escudo está lá, que ele já veio pra cima full. É, deixou seus aliados buffados lá, deu PM no Natsudoki de Eka Flip e o Handguns, que tá de Super Mago, velho. O Super Mago do Handguns tá de ar, o Natsudoki não sei do que que tá, velho. Mas tá de Estalaki, dando a distância, então ele vai tá de inteligência ou de força, creio eu. Tá de inchou força o Natsudoki. Pode ser que seja chance também, mas eu acho mais improvável. Deixa eu ver se o Handguns tá jogando de Super Mago com o Crocálibur, hein? Tira a monte e coloca os feitiços, velho. Verdade, né, mano? Só vamos ver quem tá de montaria e quem tá do que, né? Mascote, monta a escote, monta a escote e montaria, né, velho? Beleza. Aí, velho. Ó, o Eka já foi tudo pra cima, levou o N junto com ele, o N que tá com o patch de retirada PA, tá? Ele tá de inch mesmo, já deu duas erosões pra cima do Wakder. E vamos ver como é que vai ser, velho. O Wakder tem pouquíssima resistência ao fogo, hein, mano? Comparado aos outros bonecos, 24 só de res? Sei lá, hein, mano? O Wakder tá com osa de age. E aí, como eu tinha imaginado, ó, panda de inch, tá de cura, mas também tá dando um daninho bom ali, velho. Meteu ali um frasco explosivo, já deu duas vulnerabilidades no N-Ripsa. E, mano, turno 2, o steamer... Aqui o Pio Cartu tá de batascafo, né? A torre de suporte, mas vamos ver qual é que vai ser. Já pegou o asa no colo, né? Ó, o Handguns já deu uma travessia, já veio full pra cima, vai usando brecha tectônica. Vai derrubar do colo o osa. Jogou no chão. 3,800 de vida máxima, 3,600 de vida. A bof vem muito forte aí, mano, bem avassaladora pro começo do jogo. Olha onde que os caras estão no turno 1, mano. A bof tá bem treinada, hein, velho. Já deu um éter ali, um daninho. 3,700 de vida máxima no Wakder, velho. Pio Cartu botou a torre no nível 3, conseguiu já dar um escudo pro Cielo. Seu osa modas, deu PA pra ele também. Tem ainda 7 PAs. Jogou o Eka pra longe, ele deve... Deve dar PA do Panda também, né, mano? Provavelmente que ele vai fazer, sei lá. Não tem muito o que ficar inventando aqui, cara. A não ser... Tipo, ele não consegue nem empurrar o Eka. Pode isolar o Eni se ele quiser tentar, mas com 4 PA eu acho meio difícil. Deu uma torta. É, travou o Eni um pouco. Ixi, Maria. A fuga do Eni tá em dia, hein, cara. Que isso, cara? Tá bugado, não é possível que ele não tá travado no pescador? Tá bugado. Não tá bugado? What the play, velho. O cara tá com quantos de fuga, mano? Estão jogando sem erosão? Mano, sim. O time da Blonson está jogando sem erosão, pelo menos por enquanto. Eu também não gosto muito dessa escolha. Estão jogando sem erosão contra a Eni e Eka, né, velho? Até o Uper dá uma cura legal. Lembrando que tá rolando esse jogo ao vivo na Twitch. Você que tá assistindo pelo YouTube, né, velho? Cola nas nossas lives lá. A gente faz live todo dia de Dofus. E tem vários sorteios, mano. Tem sorteio de P2P, de itens, de camas, de arte do seu personagem. Enfim, várias coisas são sorteadas. Inclusive, nesse momento está rolando um sorteio da Twitch, pessoal. Exclamação, dia de final para participar do sorteio. Esqueci de fechar a aposta? Esqueci nada, já fechei já. Tá bugado. Tem 400 mil camas de gelo. Quem tá chegando aí na live, sejam todos muito bem-vindos. Muito, muito obrigado pela presença, pessoal. Ó, o Oza já colocou a picada motivante no Tofu gordo. Ele deve isolar. Sei lá o que ele vai fazer, mano. Eu não sei muito bem o que ele vai fazer, na real, velho. Vamos ver. Vai no Eni mesmo. Ah, isolar o Eni é sempre bom, né, mano? Ahem. Mas... A situação não tá muito legal pra Blonson, não, mano. Ó lá, ó. Ó o Eka já, castigando o Oza. Mano, essa luta aqui acho que já acabou, velho. Sendo sincero, eu acho que essa luta aqui já deu pra bof, já. Tranquilamente, pelo menos por enquanto, né? O Oza tá com 2.700 de vida máxima, mano. Muito prejudicado já. Enquanto que o time da bof, mano, os caras nem tomaram dano. Sequer apanharam. O que vocês estão achando aí no chat? E aí, patinho lindo? Perdeu muita coisa? Mais ou menos, mano. Primeira luta tá rolando aqui, ó. Como eu já tinha falado, esse panda tá de cura. Eu avisei no começo do jogo. Eu falei, o panda tá com 2 anel urel. Vai estar de cura. Já deu uma malefisco curando bastante ali do Oza, mas o problema é que erosão ninguém cura, né? Então é bem complicado. Ele colocou um panda o Asta, pegou o Pilek na estabilização ali no Dali e ficou assim agora com o Oza no colo. O Oza ganha um turno de respiro, né? Lembrando que a final é a MD5. A equipe que ganhar 3 jogos primeiro será a campeã. Você acompanhará todos os jogos da final no nosso canal do YouTube. Então, pra quem tá chegando agora e perdeu e coisa do tipo, eu vou postar tudo no YouTube também. Eu vou mandar o link do canal porque o Dovis Alcuba agora está com um canal novo, né? É o Dovis Alcuba 2, porque o primeiro canal teve alguns problemas. Então, quem tá no chat também e puder se inscrever no canal, ele tá aí no chat. O link, né? Os mais humildes se inscreverão. Salve, Leonid! Bem-vindo, mano! Obrigado pelo carinho, meu querido. Acabou o draft nessa luta, né, velho? Acabou a luta no draft, né? É, mano, essa luta aqui foi dura, velho. Essa luta aqui foi dureza. Salve, Paulinho! Bem-vindo, meu querido amigo! Obrigado pela presença. Pode entrar, pa. E aí, mano? Tudo bom? Tudo bom. Vem aí, mano. Um salve pra turma aí. Estamos no dia de final, pai. O que você acha que ganha, velho? Vontade, galera. Vou te mostrar os caras, ó. Mano, o bagulho acabou de começar. O primeiro jogo, o melhor de cinco. Tá difícil. Essa daqui eu acho que já foi decidida meio que no papel. Porque os caras escolham o time na hora. E... Tá osso aqui pra turma, velho. Boa tarde, senhor é o mago? Os caras é fera, coa. Os caras é brabo, mano. Olha lá, o... O Pio Cartoon nem conseguiu fazer muita coisa, né, mano? Só deu escudo mesmo e cura e é isso. Não, enfim. É da França. O N vai finalizando ali o Tofuzão. Quer dizer, eu não sei se você vai conseguir finalizar, hein, mano. O Steamer, na verdade, fez uma boa jogada aqui. Ele deu escudo pra invocação de picada, né? Interessante. Ô, Bruno, põe MD5 no título. Eu coloco aqui na live daqui a pouco quanto é que tá o placar no geral. Mas eu vou colocar. Aguenta aí, deixa acabar o primeiro jogo. Mas vai ficar na tela. Tipo, luta 1 de 5, luta 2 de 5, tá, tá, tá. E quem tá com quantos? Se for pra falar dos antigos, eu jogo desde 2008 o Tofuz. E só vim conhecer o Bruno em 2021. E aí, cachorro louco. Obrigado pela presença, mano. Ó lá, os caras tão batendo bem no ECA agora. Conseguiu entrar um dano ali pra cima do Natsudoki, hein, mano. Lembrando que ele ainda tava com a Pritec de turno 3. Tá com 3, 600 de vida. Vamos ver qual é que vai ser aqui, mano. Ele vai apanhar de todas as invocações, cara. Vai tomar um dano legal. Seria uma... Um respiro aí pra Blonson, mano. Começou o jogo sofrendo muito, né? Tomou um amasso nos dois primeiros turnos. O Asa perdeu metade da vida dele já. Ih, o Tofuzão morreu. Não foi suficiente. Gente, o Krauser chegou. Como está? E aí, Krauser. Bem-vindo, meu querido. Obrigado pela presença. E aí, Pablote, mano. Seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Bruno, eu me lembro que há oito anos atrás eu criei um canal no YouTube de Dofus. Vou te mandar. Ô, manda aí, mano. Pra depois nós ver. No jogo da Imperial, todo mundo achou que a Imperial tinha vencido. E os caras viraram, né, velho? É, você tem um ponto, viu? Nick Show. Você tem um ponto. Pra galera que tá chegando agora, muito obrigado pela presença. Se você puder, deixa o seu follow aí. Manda exclamação dia de final pra participar do sorteio do escudo da Twitch. E é nóis, mano. Voltei a jogar ontem. Sempre joguei de op. Como está a classe hoje em dia? Forte ou fraca? Ô, Ico. Como sempre. O op sempre foi forte, né, mano? É um dos bonecos que mais causa dano no jogo. Então, é brabo, velho. Só vai. Seja bem-vindo de volta ao jogo. Fica à vontade pra colar aí, tirar dúvida, trocar ideia. E é nóis, mano. Salve, Meimei! Bruninho, tá brabo? Entrei no Dovos e recebi a notificação pra assistir o KTA. E vim parar aqui. Eu amo. Ah, valeu pelo carinho, Meimei. Seja bem-vinda. Da hora, né, velho? Pô, fiquei felizão com esse bagulho. Salve, pássaro! Galera, desculpa se eu perder alguns comentários, tá, mano? Tô também pensando em atenção aqui no game. E é difícil fazer tudo ao mesmo tempo. O Panda agora meteu duas vulnerabilidades pra cima do Eni. E os caras já mudaram o foco do Eka pro Eni. Aí, não sei o que que é. Na verdade, a luta já começou com eles focando o Eni, né, velho? Isso fez tantas vulnerabilidades toda hora. Mas até agora não apanhou. Vamos ver. Derrubou do colinho do Pandeco. Olha o Uper, né, mano? Vai tomar um dano ali o Akder. O Uper Mago ainda tem 7 PA pra bater nele. E são 7 PA's e Acrocalibur. Olha lá, ó. 300 de dano no primeiro. Mais 400 no segundo. Nossa! Matou o cara, velho! 2.150 na sobrecarga único. E aí é GG, né, velho? Meu amigo Charles Broccoli, né, mano? 2.150 de dano. Eita, calma. Calma aí que a resposta também veio forte, hein? Ah, bateu e quitou porque o Eni já jogava agora, né, mano? 1x0 pra bof, mano. GG's na tela. Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição. Você apoia muito o canal. A galera já vai mandar GG. Eu vou pagar as apostas também. E é isso, mano. Deixa aí o seu like, sua inscrição. Cola na live pra assistir ao vivo. E essa é a primeira entre, no mínimo, 3 partidas, né? Melhor de 5 aqui. Então o time que vencer 3 primeiros se consagra campeão, velho. Obrigado por ter assistido o vídeo. E tamo junto. É nóis, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí